Diego Rezende, meu motor pegou verniz e já impregnou, posso usar condicionador de metais nele? Maurílio, e agora? Já é tarde, Maurílio. O leite já derramou. Netão, o seguinte, o que nós falamos com o inscrito? Se possível, uma limpeza física. Por quê? Muitas vezes essa sujeira que está aí, a gente não sabe o grau da sujidade que está no sistema. Então quando o cara fala isso, ele deve estar bem alto já. Então leva na oficina, pede para fazer uma limpeza, tá? E posterior a isso, utiliza o guardal B12. Por quê? Porque além dele reduzir o atrito, conforme o condicionador de metal, ele vai ter detergente, vai ter dispersante, ele vai ter melhorador do índice de viscosidade, ele vai ter um pacote de aditivo adicional pro lubrificante, além de reduzir o atrito, tá? Então vamos supor que fez a limpeza química, fez a limpeza física lá do sistema. Leva na oficina, faz a limpeza física. Posterior se utiliza o guardal B12. Porque aí aquela sujeira que ficou lá, que não conseguiu tirar do sistema, o próprio aditivo vai conseguir fazer um efeito detergente dispersante do sistema. Ele não falou qual que é o motor aqui, mas eu tenho a impressão que é a gasolina. Aí no caso seria o B12 Plus, né? Seria o B12 Plus a gasolina, bem lembrado. B12 Plus a gasolina. Aí o Maurílio falou, repetindo aqui pra ficar claro, que no motor turbo gasolina, você põe o... O B12 Premium. O para diesel mesmo. Aí no motor turbo aspirado normal, aí é o Plus. B12 Plus, bem legal. Beleza? E esse condicionador de metade que ele falou, pode em qualquer motor? Tanto diesel, gasolina ou tem alguma indicação? Netão, o condicionador de metal ele só reduz atrito. Ele reduz 90% do atrito. Em qualquer motor? Em qualquer motor, tá? É um produto antigo, tá? Esse produto é muito utilizado em óleo industrial, em óleo de redutor, pra reduzir atrito de engrenagem, tá? E não é um produto antigo. No mercado, a Bardal tem ele já faz um tempo. Só que pra motor, é um pouquinho mais melindroso, porque envolve normas da NP, envolve recomendações, envolve aprovações da NP. Então nós da Bardal recomendamos o Bardal B12, porque ele é aprovado pela sequência 3F. Aí eu falo, cara, o que é a sequência 3F? É uma norma americana, regulamentada pela NP, tá? Pela NP no Brasil, é uma norma americana, tá? Onde o motor trabalha, acho que 72, 96 horas, não vou lembrar de cabeça agora. Um regime muito severo, e ele tem que provar um desgaste, menos desgaste no motor, tá? E aí vai esse desgaste menor, é onde que ele vai? Onde que ele é provado? Principalmente bronzinha, nas regiões de anéis, regiões de cilindro. No óleo, ele estira o óleo, em média, quanto metal está no óleo. Então o único no Brasil que tem aprovação da sequência 3F, é a família Bardal B12, tá? Então para motores, o Bardal B12, ele é compatível com o óleo do motor, ele tem um pacote aditivo adicional, é aquilo que você sempre fala, ele conversa com o óleo. Isso, a turma dos mal-vindos, o Boris Barnes, o Boris Barnes! O Boris Barnes, o que ele fala, você não escreve. Mas eu não sei o que o pessoal gosta dele, é porque ele parece o voo da gente, acho que é por isso que há disso. Ele fala que aditivo não conversa quimicamente com o óleo do motor, procede isso. Netão, o único... Por exemplo, vamos lá, vamos usar a própria Bardal. Eu tenho o óleo 1540 da Bardal aqui. Aquele óleo precisaria de aditivo? Não. Não. Ele precisa de aditivo? É, já vem aditivado. Ele vem pronto para usar, pode usar só ele. E por que então o aditivo, mano? E vai conversar quimicamente com o óleo? Para o óleo Bardal, ok? Mais um óleo de outra marca. Uma pergunta. Eu tenho um pacote de aditivo balanceado junto com o redutor de atrito. Esse pacote de aditivo balanceado é NP para dar o ok. Porque esse aditivo é regulamentado pela NP. É o único no Brasil regulamentado pela NP. A NP fala assim para a Bardal. Fala, Bardal, você quer fabricar um aditivo para óleo de bonificante? Ok. Só que você precisa dessa norma, que é a sequência 3F que eu já mencionei. Certo? A Bardal foi lá, fez a norma e aprovou e regulamentou pela NP. Por quê? Porque ele não pode desbalancear o pacote de aditivo já existente no óleo, independente da marca. Ele tem que agregar esse pacote de aditivo. Agregar valor sem diminuir a matriz original. Sem diminuir a matriz original. É um plus a mais no óleo lubrificante. E quem tem a Bardal que tem... A Bardal que tem essa... Inclusive legal mencionar isso, que a sequência 3F, ela é vinculada ao API, que é o Instituto Americano de Petróleo, que regulamenta a tecnologia do óleo. Olha só que legal. Então, assim, nós temos um aditivo aprovado, regulamentado, que agrega o óleo lubrificante, que a NP dá o ok e autoriza. Se você olhar aqui, ele está aqui, sequência 3F, está na embalagem. Se você olhar no verso da embalagem, está a aprovação da sequência 3F. E ele é regulamentado e aprovado pela NP. E é muito legal, Netão, que assim, é um argumento que eu já vi de clientes nossos, que falam assim, cara, isso daqui é uma blindagem do motor. Por quê? Porque se eu tiver contaminação com água, se eu tiver contaminação... Vamos supor que o filtro de ar obstruiu. Vamos supor que você tenha uma contaminação de combustível. O filtro de cliente que travou... Travou. Tudo bem que ele abre a válvula para... É isso aí. Mas a sujeira está lá, rodando. Está rodando. E o legal, Netão, que assim, já clientes nossos, já furou a camisa e foi água para óleo. E ele rodou uma manhã inteira com água no óleo e não fundiu o motor. Então o que nós falamos de blindagem é a segurança que nós trazemos para a linha Bardal B12. A segurança para a vida útil do motor, um pacote ativo adicional junto com o redutor de atrito. Muito bom. Entendeu, senhoras e senhores? Por isso que funciona quimicamente, sim. Eles conversam. Eles interagem quimicamente. Eles se interagem. Não vão se... Outro ponto importante é que o Bardal B12 não altera a viscosidade do óleo lubrificante. Ele mantém a viscosidade, ele mantém o padrão viscosidade original. Quem fala que o B12 engrossa o óleo. Não, não engrossa o óleo. Mas o Prolonga... E o Prolonga? Esse sim. Ah, o Prolonga. O Prolonga é um dor de leite. O Prolonga é um dor de leite. Rapaz, vamos fazer uma analogia engraçada? Vamos. Motores a lenha ou a vapor. Tá fumaciando, tá baixando muito o óleo, o Bardal Prolonga. Por quê? Ele vai inflar, ele vai preencher as folgas e inflar onde tem vazamento. Esse sim altera a viscosidade do óleo lubrificante, tá? É o mesmo tipo de botar o ovo cozido no radiador pra tirar vazamento, né? Então, esse mesmo vai alterar de fato a viscosidade do óleo lubrificante. E o motor turbo, pode usar? Por causa do leite da turbina ou ali? Então, o Prolonga é pra quando o motor já tá fundindo. O motor tá baixando o óleo e fumaciando. É, não é aditivo, né? Não é aditivo de uso contínuo. Isso, não. Aí o Bardal B12, sim, tá? Tem muitos comerciais antigos, esse ano a Bardal fez 70 anos, né? Tem até um comercial legal da Bardal de 70 anos. Onde um dos comerciais é o Bardal B12. Se você procurar isso, você vai ver que motorista, era muito famoso o Bardal B12. E a marca de turbina, legal, isso daí é muito importante, que tem marca de turbina que recomenda o Bardal B12 no óleo lubrificante. Justamente pra aumentar a vida útil da turbina. Exatamente.